Mais um aqui tá no Repentor Se quer um doce, um asa que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo, não conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo E ela ainda tá me esquecendo, e isso vai te machucar Já pensou se ela soltar meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela, faz o básico Porque se der tabela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básico Se for ser neta, ela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básico Se quer um doce, um asa que ainda dá tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá me esquecendo, e isso vai te machucar Já pensou se ela soltar meu nome na hora cá Se for fazer amor com ela, faz o básico Porque se der tabela, ela lembra de mim Porque se der tabela lembra de mim No chão de cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o básico Porque se for fazer amor com ela, faz o básico Quando se fala em repertório, tem que falar no repertório Mais gostoso do Brasil A música mais linda que eu já escutei na minha vida Tiago Aquino, essa é do repertório mais gostoso do Brasil Escuta aí, ó Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteiro Dá moral pra qualquer oi Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de som alto Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o isqueiro Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar um papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito seis defeitos Esse dedo na minha cara pode me xingar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí, cê tem certeza Cê quer ficar solteira Ou quer pensar de novo Pensa na preguiça de sair E se arrumar inteira Se comportar como solteira Dá moral pra qualquer olho Pedir uma conta pra dez O que era pra rachar em dois E pensa na preguiça de soar Pega a fila no banheiro Querer fumar o seu cigarro E não achar o esquerdo Eu vejo o seu estresse Pra isso vai ter que forçar o papo Com alguém que nem conhece Por isso eu aceito os seus defeitos Esse dedo na minha cara pode me enxigar inteiro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E fora a saudade chata que vai bater na sua porta E pra ter paz vai precisar de um chip, não Cê acha que eu tô perturbando agora Me larga pro cê ver o tanto que eu perturbo o dobro E aí? Cê tem certeza que é ficar solteira Ou quer pensar de novo Repertório mais gostoso do Brasil Tchau, Guaquino! Vamos lá, Guaquino! Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Isso O que sua boca chega e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Repertório mais gostoso do Brasil Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Isso O que sua boca chega e o coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor Passa tempo que nunca passou Isso é pisada de paqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro, Zeca da pisada Estúdio, Café Music Deilson Café Tamo Juntos Quando eu ligo ela não atende Mando mensagens ela não responde Meu pensamento é que está contra o homem Mas o amor dela é que está contra o homem Mas o amor dela eu não quero mais não Procura alguém que me dê carinho E que não brinque com meu coração Se é pra me ligar Se é pra me ligar Eu não vou atender Eu sei que vai chorar Eu sei que vai sofrer Porque acabou o amor Porque acabou o amor Pode vir implorando o pé Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro E uma ferreira divulgações O potência dos dovantinhos É tão difícil de explicar O amor que eu sinto por você Dá até vontade de chorar Sabendo que um dia eu posso te perder É muito estranho viver assim Sem o seu carinho aqui perto de mim O meu coração dói Essa saudade me corrói Mousão Atende essa liga Isso é pisada de vaqueiro Pra tocar no seu paredão Alô meu parceiro Santiago Silva da Marracoro Eu sei o que faz Esquecer lá não consigo Eu não bebo mais no copo Só bebo na boca do litro Me chamaram pra beber Eu disse eu não posso Porque agora eu sou O homem de fazer negócio Se eu continuar bebendo A mulher vai pedir O divórcio de dose Eu não bebo Tô bebendo é só de copo Me chamaram pra beber Eu falei o que é isso Esse negócio de beber Amigo não é mais comigo Parei de beber Agora eu tô em casa Deixei de putaria E também de cachorrada É que o amigo me falou Que a cachaça também mata Parei de beber Só tô comendo Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri